Música Hey guys! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia! Nós já estamos no Algarve. Estamos em estágio para a festa de verão da TVI. Decidimos vir mais cedo para o Algarve para aproveitarmos este tempo fantástico que por acaso tivemos short. Está calor, não está vente. Vamos durante a manhã aproveitar a piscina aqui do Vidamar Resort e depois vamos trocar de hotel. Vamos para o hotel onde está a equipa da TVI. É lá que vamos dormir porque também fica mesmo ao lado do LIC. Dá muito mais jeito. Glamming up! E depois festa! Música 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 Como é óbvio eu não estou a ver nada. Estou só a ter o meu momento diva no Algarve enquanto apanho um bocadinho de sol já que não consegui fazer praia nenhum dia até hoje. Hoje foi o primeiro dia que consegui apanhar um bocadinho de sol e mesmo assim obrigada melanina porque eu fico logo muito morena. Malta, estou já aqui junto à sala de maquilhagem. Mudámos do hotel onde estávamos do Vidamar para este que é o Anantara onde está a equipa da TVI. Vamos fazer aqui alguns vídeos como passar durante a passadeira vermelha e é aqui que a equipa da TVI me vai deixar ainda mais bonita. Perceberam? Viram o que eu fiz aqui? Ainda mais bonita. Eu já escolhi mais ou menos o penteado e a maquilhagem. Amor, tu és linda. E tu és suspeito por dizer isso, que vou usar hoje à noite. Pessoal, quem aqui concorda comigo? Hashtag Olivia és linda. Hashtag vamos envergonhar a Olivia no vlog dela e como é ela que edita ela depois vai ver se está a fazer figura de parva mais uma vez e se vai apagar ao cortar esta parte. Vai manter. Vamos mais a ir embora. Estamos a fazer sinal a minha vez. Cualidade . Não estou a ficar no fome deáustedes. Tivemos! Tivemos como anche ocolor do uncle do 편. Tivemos lá겠na além de sol und��게 medir com frente a cura. Tivemos a ficarhola com uma vez mais uma vez que cada vez dele своим ao dar de todos estas tetras. Deseat��터 suelhos de sanguíênio dğim dia que cada vez se tá adestado em seguintestado por seguir masanecer de tarde. Tivemos que cada vez. Fazer aquela cena assim... Ai não, não queres... 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 Podemos experimentar isso... Tá... Quando tiras assim o casaco... No slow motion... Vai ter um casaco assim a voar... Algum? Então se vocês estiverem aqui... Por exemplo... Vamos lá já... Sim... Tu vais virar para claro... Só para eu... Se calhar assim... É... Ou posso fazer... Não queres... Não queres... Não queres... Tem que ser um... É um ciclo... Olha para mim... E... Ação! Olha para ele... E agora é que olha para a frente... Tcharam... Não sei como é que ficou... Mostra... Anda vê... E o look... Pronto... Olha... Um vestidinho que eu tinha no meu closet... Estava à espera de uma ocasião especial... Para usar... É da Colch... Escolhi umas sandálias do Eji e do Alves... Mas já vou mostrar-vos tudo... Ao pormenor... Joias... Sevarovski... Porque eu sei que depois vocês vão me perguntar... E eu esqueço de me dizer... Já fizemos os beauty shots também para a TVI... Já tirámos algumas fotografias... Mostrei o meu look para a selfie em exclusivo... E agora nós vamos tirar algumas fotografias aqui no Anantara... Ou Anântara... Eu não sei muito bem como é que se diz... Aproveitar a Golden Hour... Porque o sol está a pôr-se... E agora fica mesmo bonito... Vamos! Achas que vai ser estranho... Somos únicos a fazer vlog... Aqui... Estamos habituados já... Na verdade... Obrigado... Estamos um bocadinho habituados... A andarmos com as câmeras na mão... No meio da rua... E as pessoas ficarem a olhar... O que aqueles dois cromos estão ali a fazer... Mas... Pelo menos ficamos com este vídeo de recordação... E vocês... Têm um sneak peek... Um little sneak peek... Do que está a acontecer aqui... Durante o jantar... Porque o jantar... É uma festa privada da TVI... Só... As pessoas que trabalham na TVI... É que estão aqui agora... Nós ainda não descemos... Acabámos de entrar no link... Já estão aqui algumas pessoas... Vou ver quem é que eu conheço por aí... Porque é sempre uma boa oportunidade... Vou voltar a estar com pessoas... Com quem já trabalhei... E com quem não trabalho agora... E já não vejo o dia a dia... E ver se há coisas boas para comer... Porque nós ainda não comemos nada... E já estamos os dois com um retinho de estômago... Mas já vou dizer que é muito bom... Ok, pronto... Se é bom... Recomenda-se... Eu vou despachar a foto... Que é a praxe... E depois ir lá para baixo... Deixas mim? Muitas selfies também, não é? Sim, muitas... Sempre... Olha... Estou a fazer vlog... Mas tenho um planinho... Olá... Cá se fazem... Cá se pagam... Ela faz-me a mim... Eu faço-lhe a ela... É assim... Beijinho... Bom trabalho para vocês... Quando já vi... Como se faz? Já estamos... E agora... vai começar a 2030. Vamos ver isso? Vamos ver isso... Olha... Olá! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E já cheguei ao fim da passadeira, por isso o vlog fica por aqui. Espero que tenham gostado desta espreitadela. Beijinhos e vemos-nos no próximo. Como sempre. Tchau. Tchau. Tchau.